Esses alunos do colegial são tão otários, sou tão novo e sou mais descolado que eles. O que você sabe sobre colegial? Você tá brincando? Essa molecada de hoje é tão fácil de manipular. Se você me colocar no meio desse pessoal, eu poderia ser o cara mais popular de lá em uma semana. Sério? Tá afim de fazer uma apostinha? Com certeza. O que vamos apostar? Ah, se eu ganhar e você não conseguir, vai ter de colocar o nariz no chapéu da Maggie e inalar por oito segundos. Tá, tá apostado. Beleza. Quer ser lá? O quê? Não. Não.